Eu estou convencido, senadora Fátima Bezerra, que cada vez mais esse Senado Federal e esse Congresso Nacional merecem pedir desculpas à presidenta Dilma Rousseff. Eu fico vendo essa discussão agora da alteração da meta. Esse era o debate de 2016, no processo do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Eles diziam justamente isso, que houve gastança em 2015. A presidenta Dilma foi irresponsável do ponto de vista fiscal. Eu hoje citei, num discurso anterior, senadora Regina, o senador Anastasia, que foi o relator do impeachment, que colocou lá num capítulo, é proibido gastar mais do que arrecada. Agora, dizia ele, a partir de agora os presidentes não podem gastar mais do que arrecada. O que os senhores vão dizer para o Temer? A meta, que era um déficit de 139 bi, vão ampliar a meta, vão ampliar o déficit. Há uma polêmica se é 159 bi, 170 bi. O que me impressiona, e eu quero falar sobre isso, é o grau de destruição de um conjunto de políticas públicas que fez esse país avançar, argumentar que não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família, como fez o Temer. E logo depois, na outra semana, teve aquela votação, vergonhosa, no plenário da Câmara dos Deputados, onde ele abriu os cofres. 14 bi, 4 bi emendas, 10 bi de anistia para ruralistas que deviam à Previdência Social. E tem mais, porque tem um refis aí. Tem anistia para muita gente, para bancos, para grandes empresas. Só o Itaú deram anistia de uma dívida de R$ 25 bilhões. Agora, política social, combate à fome. Eu falei do Bolsa Família, senadora Fátima Bezerra, e é impressionante, porque nesse mês tiraram 500 mil pessoas do Bolsa Família. Desde que ele assumiu, são 1 milhão e 200 mil pessoas que saíram do Bolsa Família. Tem uma fila de 500 mil pessoas. Para isso, não tem dinheiro. Para as universidades públicas, não tem dinheiro. Acabaram com farmácia popular. É todo tipo de ataque. Eu concedo a parte à senadora. Com certeza, senadora Linebeck. E some-se a isso também, às obras de infraestrutura. Muito importante para os nossos estados, para o nosso país. Hoje, completamente ameaçadas. Seja na área de infraestrutura hídrica, na área de infraestrutura rodoviária. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, no meu estado, lá no Rio Grande do Norte, nós temos o porto de Natal, o porto lá, ilha de areia branca, que, aliás, é um porto muito importante, não é só para o Rio Grande do Norte, mas também para o Brasil, porque o Rio Grande do Norte responde por 95% da produção do sal. E hoje, simplesmente, esse porto está ameaçado no seu funcionamento, em função de um contingenciamento cruel. Até o pouco de recurso que foi repassado para o porto, para a parte de custeio, nem isso está sendo mais suficiente para que o porto garanta o pagamento dos seus servidores. As estradas, pelo Brasil afora, precisando de recursos para manutenção, bem como para novos investimentos, simplesmente o contingenciamento no parque foi violento. Mas voltemos ao tema da Universidade e das Escolas Técnicas Federais. Nós não podemos aceitar escalados de maneira nenhuma, senador Lindeberg, daí porque eu volto aqui a renovar aqui a nossa conclamação. Nós temos que chamar aqui a UNE, a UBS, nós temos que chamar a CNTE, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, nós temos que chamar o Andes, o Proífes, enfim, nós temos que chamar todas as entidades, as demais entidades da sociedade civil, que têm compromisso com a luta em defesa da escola pública, com a luta em defesa da educação pública, para que nós façamos um movimento forte aqui dentro, no sentido de derrubar o veto, porque é uma vergonha. Nós não podemos deixar que, simplesmente, um governo ilegítimo retire o Plano Nacional da Educação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que ele já faça o vidro de mercador com as metas do Plano Nacional da Educação não cumprindo, é algo que já merece toda a nossa contestação. Mas daí, partir para a atitude extrema, que é simplesmente eliminar, tirar da Lei de Diretrizes Orçamentárias as metas e prioridades do Plano Nacional da Educação, isso é inaceitável. Portanto, nós temos que derrubar esse veto, bem como quero aqui, mais uma vez, dizer à Vossa Excelência, nós temos que exigir a recomposição do orçamento para as nossas universidades, para as escolas técnicas federais, para a educação básica. Nós não podemos, de maneira nenhuma, senadora Regina, permitir que, de repente, fiquem milhares de jovens pelo país afora com o seu semestre ameaçado. Por quê? Porque, se não for garantido uma suplementação orçamentária, simplesmente as universidades vão parar. Porque não tem como ela funcionar na escuridão. Não tem como ela funcionar, por exemplo, sem pagar os terceirizados. Não tem como ela funcionar sem pagar a água, a questão dos programas, as bolsas e etc. Assim como as escolas técnicas. E dói muito a gente falar sobre isso aqui, porque ninguém pode aqui contestar os esforços que os governos Lula e Dilma, os governos do PT, fizeram nesses últimos 12, 13 anos, que resultou em um dos projetos mais virtuosos da educação brasileira, que foi a expansão e fortalecimento do ensino superior e da educação profissional e tecnológica. Senador Lindeberg, não brinque não. Nós saímos de 144 escolas para mais de 600. Claro, senador. Foram mais de uma centena de novos campos. O que isso significa, meu Deus, do ponto de vista de ter permitido que, pela primeira vez, muitas dessas famílias pelo país afora tivessem a possibilidade de realizar o sonho do seu filho, o filho do pedreiro, da empregada doméstica, o filho do pobre, de repente, de adentrar nessa universidade, de estar fazendo o seu curso, de estar tendo o direito de fazer um bom curso na área técnica. E agora, simplesmente, tudo isso ameaçado, repito, em decorrência do momento que nós estamos vivendo, de um governo ilegítimo que quero concluir... Senadora Fátima, só entrando nesse debate aqui, porque, veja bem, eu tenho dito e dizia em 2015, o problema da Dilma ali não foi excesso de gastos, foi frustração de receitas. Exato. Porque nós estamos numa recessão. Esse diagnóstico equivocado continua até hoje. Eles fazem o quê? Aumentam o ajuste fiscal, que piora a situação da recessão, e acaba frustrando mais as receitas. É um ciclo vicioso. Então, veja bem, nós até toparíamos discutir a alteração da meta primária, mas desde que fosse uma discussão republicana. Se fosse para o dinheiro ir para a universidade, para o dinheiro ir para a ciência e tecnologia. No que a gente não quer e não vai fazer, é dar um cheque em branco ao Temer. Aumentar a meta dele para ele usar para comprar deputados novamente e outra votação, que daqui a pouco chega a segunda denúncia. Se fosse um debate republicano, nós estaríamos a favor, até porque nós não defendemos essas políticas de austeridade maluca. Tem gente aqui defendendo praticamente a paralisação do Estado. Nos Estados Unidos existe isso. Chama shutdown, que é o fechamento do Estado. Aquela polêmica que existe entre republicanos e democratas. Em vários momentos se fechou até museus nos Estados Unidos. Nós não queremos isso. Nós temos responsabilidade com o Brasil. Agora a gente quer discutir em cima de uma pauta muito concreta e objetiva. Não dar cheque em branco para o Temer. Eu, cedo, senadora Fátima, se me permite, o senador Paulo Rocha. Só quero concluir dizendo que essa sugestão de V. Exª, de que nós estaríamos dispostos a fazer essa discussão da revisão da meta fiscal, desde que seja de uma forma republicana, de uma forma transparente, vem ao encontro daquilo que eu estou aqui ressaltando e chamando a atenção, que é a necessidade urgente de recomposição do orçamento, senador Paulo Rocha, das nossas universidades, das nossas escolas técnicas, enfim, da educação, assim como de várias outras políticas sociais. Agora, como a V. Exª disse, deixe que seja feita com muita transparência, de forma republicana, com muita seriedade, porque nós não podemos é correr o risco de, de repente, em função de uma segunda denúncia que está a caminho, a gente ver novamente o festival escandaloso que o Brasil assistiu. Presidente legítimo, usando mão de emendas, de orçamento de forma seletiva, de refis, de descontos, escancarou os cofres do Planalto, fez do Palácio do Planalto, do Jaburu juntos, o maior balcão de negociatas que se tem notícia da história recente do país, para livrar a cara dele, pelo arquivamento da denúncia gravíssima contra ele, então votada lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Eu passo para o senador Paulo Rocha, mas antes, senadora Fátima, dando a notícia que acabou de sair aqui, que, por unanimidade, a terceira turma do STJ, manteve condenação de Bolsonaro naquele caso que envolvia a nobre deputada Maria do Rosário. A palavra do senador Paulo Rocha. Senador Lindenberg, Vossa Excelência é o nosso líder da bancada. Eu acho que tem que combinar com o Humberto Costa, que é líder da bancada das minorias, para a gente se articular melhor nessa questão do desmonte do Estado, principalmente nesse momento sobre o tema da educação. É grave, gravíssimo. E que está se desmontando isso. O Lula sempre repetia que um dos grandes feitos que ele considera do governo dele foi colocar o pobre no orçamento brasileiro, do Estado brasileiro, da União. Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, e a ampliação das universidades públicas do nosso país. Tenho uma ideia, só lá no meu Estado, há 100 anos, só tinha uma universidade, o FPA. Agora tem mais duas, mais três, e tem mais o Instituto Federal. E está se implantando, por isso que oportunizou a oportunidade do jovem do interior a ter acesso ao conhecimento, etc. Por isso, é fundamental a gente prestar atenção no que está acontecendo no nosso país em termos dessa gravidade do desmonte do ensino superior público do nosso país. Desconfio, por isso era importante que se desenvolva esse tema, que é feito propositalmente para reduzir o tamanho do Estado perante o ensino público superior gratuito para ceder aos espaços dos grandes grupos internacionais, privados, que querem entrar no país para pegar esta parte do ensino superior do nosso país. Prestamos atenção que, nesses últimos tempos, o Ministério da Educação está autorizando para o interior do nosso país muitas escolas de medicina privada. Então, é fundamental a gente estar atento nessa movimentação, porque é o desmonte do Estado e, a despeito da dificuldade orçamentária, econômica do nosso país, mas, na verdade, se oportunizando para desmontar isso que foi o grande avanço que a gente construiu no nosso país. Eu agradeço, senador Paulo Rocha. Vossa Excelência, está certo. É um ataque muito violento à educação brasileira. O PNE, na verdade, não é uma política de governo, é uma política de Estado, que foi aprovado por unanimidade nesse Parlamento e eles vetaram a prioridade do PNE. E eu não tenho dúvidas em afirmar, senador Paulo Rocha, que o objetivo por trás desse ataque das universidades públicas é a privatização, é acabar com a gratuidade. Está vindo tudo de uma vez só. Eu agradeço muito a parte dos senhores. Muito obrigado.